. 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 Esse é o gol do Timóteo. E aqui é o time do suguebol da cidade de Timóteo. Primeiro sete, sub-13, pode lá, é muito feita, cariru. E aqui é o time do suguebol da cidade de Timóteo. E aqui é o time do suguebol da cidade de Timóteo. E aqui é o time do suguebol da cidade de Timóteo. Tá faltando, menina? E aí, bom jogo! Os capitães! E aí, bom jogo! 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 Aplausos 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 Isso aí, 2x4 mesmo. 3x4, 2x4. 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 3x4, 2x4, 2x4, 3x4, 1x4. 3x4, 2x4. 3x4, 2x4. Não valeu, não valeu o ponto, 26, 26 move push. Não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu. É 24 a 6. Não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu.